Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é esvaziar. Você pode ver que esse aqui é totalmente sujo por dentro e por fora, não dá pra ver nada, né? O que a gente vai fazer primeiro? Vai limpar ele por fora. Bom, o que eu faço pra limpar? Eu pego um balde com detergente de pia mesmo, uma escovinha, você pode usar escova de dente, qualquer tipo de escova, eu tenho essas aqui de limpeza delicada, balde com sabão e esfrego. Ó, só pra dar um exemplo de como já tá diferente, essa aqui é a parte que eu esfreguei, essa aqui é a parte sem esfregar. Eu vou fazer o resto disso aqui fora do vídeo e depois eu mostro como ficou. Agora, ó, depois de escovado, já dá pra ver que tá uma boa diferença por fora. Porém, como ele ainda tá sujo por dentro, não sei se dá pra ver pela câmera, tá imundo por dentro, ainda precisa limpar por dentro pra conseguir enxergar. Então, pro próximo etapa a gente vai precisar de água, tabletes de lava-louça, que boa ou qualquer outra água sanitária, arroz e uma luva de látex. A luva vai ser pra você tampar os buracos, eu usei os dedos da luva com o elástico pra tampar esses furos e eu vou usar o resto da luva pra tampar o gargalo de cima. Como que a gente vai fazer? A gente vai começar pondo o arroz aqui dentro, porque os grãos de arroz, eles vão bater na parede e vão agir como se fosse uma escova pra tirar a sujeira que tem lá dentro. Um arroz lá dentro. A gente vai colocar água, se você tiver água quente é melhor. Aqui onde eu tô não tem água quente, então vai água da torneira mesmo. A gente vai colocar água, se você tiver água, se você tiver água e se você tiver água e se você tiver água. Eu coloquei aí uns dois litros de água. Que boa! Ou água sanitária, né? A quantidade que eu tô pondo é meio que no olho. E o tablete de lava-louça. Pode pôr um ou dois tabletes. Por que o tablete de lava-louça? Não só ele tem sabão, mas ele também tem um produto que serve pra deixar a louça mais brilhante, mais limpa. Ele vai ajudar a clarear o nosso reservatório. Depois de ter colocado isso, a gente coloca a luva em cima pra tapar. E agora é sacudido. Mas sacudir bem isso aqui, sacudir por pelo menos aí cinco minutos. Já se começa a ver resultados aqui embaixo. Você vai sacudir, vai virar, sacudir de lado, virar, sacudir pro outro lado, pra pegar todos os lados do reservatório. Se você olhar aqui embaixo, já tá ficando mais branco. Bom, como vocês podem ver, eu tive um pequeno acidente aqui no chão, tem um monte de arroz e quibô espalhado. Uma das luvas estourou. Então, talvez usar algo mais grosso que uma luva de látex de farmácia. Porém, pros meus requisitos, já tá bom. Dá pra ficar melhor. Se você usar mais quibô e mais arroz, mas já dá pra ver o nível d'água. Antes, no começo, não dava pra ver. Então, é o seguinte, eu vou mostrar como ficou o arroz e a que boa, a cor que ficou. Isso aqui é a cor que saiu o arroz e a quibô, a água que tava dentro ali. Totalmente marrom. Se você for dar uma olhada no tanque, você pode ver, ó, que principalmente a parte de baixo do tanque, tá super limpa. Dá pra limpar mais. Se eu colocar mais arroz, se eu colocar mais água, mais quibô, sacudir de volta, dá pra limpar mais. Mas isso aqui é como saiu. Agora, o próximo passo antes de reinstalar é limpar bem pra ter certeza que não tem mais arroz ali dentro, passar bastante água e reinstalar. Você vai estar com o seu tanque limpo. É isso aí.